Ah, nossa, tô cansado, hein, mano. Eu acho que eu só vou jogar essa. Eu tô com soninho, tô cansado. Mas eu tô felizão, mano, satisfação, rapaziada. Não sei se o Pring vai vir em voz, normalmente ele vem, então acho que ele vem. Não, você é mó cuzão, você é mó vacilão, vai tomar no cu, moleque lixo. Falou, tô saindo. Valeu, irmão. Salve, tudo bom? Mano, eu tô no Trotos do Brotos do Frotos. Eu vou gastar meus últimos dois de QI aqui pra ganharmos esse game. Não, relaxa, só faz o básico aí que o pai tá chato. Não, demorou, só fazer o básico, né? Dá umas 10 aqui pro bot. Não, apenas o básico. E aí, sua alegria? Sua vitória aí? Depois nós temos que marcar uns 2, mano. Eu dropei essa conta aqui pro Grão Master pra jogar com o amigo. Aí depois ela... Ah, tá pra jogar com o amigo. Aí depois ela pegou... Pegou uma zica aí, tá foda, velho. Caiu do Grão Master, foi pro Master. Não, tá no GM ainda. E minha conta com 900 pontos caiu por inatividade, velho. Eu fui pegar ela hoje com 600, velho. Ah, mas a MMR deve tá bala, pô. Peguei 27 de mim passando. Deu pra ver que você não tava muito motivado. O cara é bom. Nossa, é o Dild ali. E a gente vai derrubar isso aí? Não, tá doido. Fica de boa aí, fala, mande algum pro cara. Agora o Eevee volta e morre os dois. O cara tá na sua mente. Ah, tem o Art Spawner, não é possível. O cara tá muito ligado. Ai, seu arrombadinho. A minha Zoe tá smurfando. É o Gravitário, eu acho. É? Greve. Minha DD pra me carregar qualquer dia. Humilde. Acho que é o Greve, é o Greve. É o Greve. Quem crê Greve? Você, porra. Sou eu não. Bota o fuck. Sou eu não. Como se sou eu não? Quem é você? Tô brincando, bebê. A chua, a chua, a chua, a chua. A DD, sim. I'm coming, bro. Ué. Dá pra ganhar esse aqui, hein? Ué. J.J. é muito troll, velho. Nossa. Ó o Greve, pegando o triple. Será? Se ele não pegar, ele é noob. É, eu quero falar a chameleza, uma boa. É, eu quero falar a chameleza, uma boa. Meu Deus do céu. E aí, tá bom? Tá melhor? Melhorou? Melhorou? Tá bom, Ié? Tá bom? Maravilhoso. E é o Du? Ié, rapaziada. Eu desci mais mercenário de todos. Você é doente, cara. KKKKKKK. Eu vou mandar um. Quem? Eu? Só pelo luxo. Não. Opa. Eu tô tiltado, cara? Nossa, eu só morrer aqui. Tomei R, R, R. KKKKK. Tô jogando com fakers? Ai, minha perna! Cara, nosso top é um aiel, né? É um aiel? É, se for aumentar, é um aiel. Caralho, não preciso nem... Caralho. Safe. É só ser carregado aqui, suave. Ô, vida boa. Vamos matar o Naut? Mata o J.J. Só pelo luxo. Malhar. Tô sem ult os dois. E aí, Jodão? Ah, eu peguei na R.A.I.T. Eu tô ótimo. Uh, dá bom pro papai. Delícia. Bate na torre aí que eu já solto o Aralto. Falei brigado. Ah, de nada. Ah, ele roubou. Você vai roubar o meu Dragon, então? Ah, ele me matou ainda. É, ele roubou seu drag, te matou. Ele roubou seu drag, jogou dois tapos na cara e foi embora. Ai, velho, eu vou ter que sentar direito aqui na cadeira. Filho de uma mãe, santa, trabalhadora. Você vai na igreja todo dia. Cara, não pode sair de casa, cara, pra ir pra igreja de coronavírus. Cara, tudo porque eu tava sentado igual um paspalho, velho. Pera que eu também jogo todos todos, de vez em quando. Eu fico, tipo, aí eu trolo na play. O melhor de tudo é que eu consigo farmar o Wave do mid dele enquanto ele tá rolando lá os caras. Olha lá, ainda pego as briques dele. Fazer isso aí, jogar sarata pra mim e usar pra você, né? Pagar uma bomba. Ah, pego um FB aqui, uma Wavezinha do greve. Mandar um salve pro YouTube. Tô no fim do dia, mas né? Sempre dá pra te lutar com um amigo. Tô lembrando do Dio de Falun agora. O sotaque dele de francês. Cara, eu vou chamar a policia pra prender esse Pim Pimenta. Fazer um churrasco. Churrasco? 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 Pera, tem o Ard aqui, ó. Olha esse Flesh. Ih, moio. Ai. Rapaz, é pra caralho? Fatiado, mano. Fatiado, caralho. Mano, a Lulu mid tá com 118 de farm, velho. Pô, a compa dos caras é muito boa. O que é isso, velho? Quem que é o Renec que tá amassando o nosso querido amigo aí, ó? Vou chamar a policia para prender o Jiu-Jitsu. Só que é Drake deles. Pô, tá mais ou menos isso aqui. No último caso, só deixa o Drake pessoal. Tá em casa. Eles podem até pegar o Drake. Mas... Caraca, morreu. É, fiquei gigante nesse. Sai aí, vagabunda. Sai, seu arrombado. No... Fazendo... Mano, o que que tá arrombando? Caramba, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu tá full troll, velho. Tô louco, porra. Oi. Tá bem? Tô. Mas... Eu junto aí com vocês. Pra você não chorar. O que tem pra matar aqui? Acho que você chegou meio atrasado. O que tem pra matar aqui? O que tem pra matar aqui? Já vou virar nele, tá? Tomei um... Ué, ele deu o Q em um e bateu no outro. Ai. Boa. Mas aí a Senna fez a boa, hein? Meu Deus. A Elzinho tá só o Grobo. Tá bom, filho. Será que eu tô muito forte? É, pai. A gente ganha no céu, fala tu. Ai, os caras tão na Disney. Eu achei eles tomando dano pro Baron, velho. Caralho, fazia já. Ok. Dá pra ganhar. Ganhou aqui a Baron nossa. Que isso, velho. Falta 5 segundos pra minha ult. Tem ult agora. Que front line que eu fiz, hein? Aí até eu jogava de Vayne com uma front dessa. Ah, vai ser... Me deu uma já cuspida na cara. Ó, eu te dei aço e vai dar no loido ali já. A vida que o cara saiu, mano. Faz história aí, faz história. Coloquei em retorno ali, pro problema. Faz história, p... É, aquele negócio. Se o Leicinho pegou os drags, eu vou pegar os PDL, né, velho? Se liga. Tá ligado. Se eu não passei a parede, eu derretei. Uma peça. Pimenta, vou chamar a policia. O Jean-Flaid. Valeu, Judão. O Donasco, nada deles, pô. Valeu, Ian. É brabo. Vai sair, chega, mano. Joguei 8 horas de LOL. Nossa, ganhei mais 12 pontos. Vai tomando. É, rapaziada. É o seguinte. Vou jogar um TFT, tá ligado? Vou reiniciar a live e tirar o delay. Vou fazer o seguinte, ó. Pra quem for sair, vai ver outra live, dormir, mano. Deixa a live rodando aí. Tá ligado? Se liga o ADBlog pra tomar os adizão. Vai tomando os adizão. Passa o hábito. Vai dormir. Aqui nós ficamos como? Farmando aquele... Tá ligado? Acho que é dele. Tá ligado?